Temos mais 1.500 pesos aqui na Argentina E a gente vai ficar mais 45 dias aqui E agora? O que a gente vai fazer? E o detalhe? Sem grana mesmo! Só isso, o detalhe é só isso, sem dinheiro E detalhe, nossos cartões não estão passando aqui É, nossos cartões estão meio bugados A gente optou em estar transferindo pela Western Union Que é uma empresa que você encontra no mundo inteiro Então você consegue fazer a taxa dela Assim, não é a melhor de todas, mas Por exemplo, a gente veio com o valor Para ficar um mês mais ou menos, né amor? Um mês e meio, no máximo Era o máximo para 45 dias E a gente conseguiu viver com esse valor E agora terminou o dinheiro Porém, a gente fez uma caca, né? Olha aqui A hora de tentar pegar dinheiro É, é que assim, a gente fez um planejamento De uns 45 dias no máximo, pagando As passagens aéreas e de ônibus e Airbnb no cartão de crédito Airbnb ok, passagem aérea também ok Agora de ônibus não ok Por quê? Porque ele não conseguia comprar Então, em alguns casos a gente teve que ir presencial E conseguiu no cartão, em outros casos só em dinheiro Então isso baixou um pouquinho o dinheiro que a gente trouxe E a única forma da gente conseguir pegar dinheiro aqui em pesos É fazendo o money transfer, né? Que é a transferência de dinheiro por umas empresas de câmbio Que no caso é o Western Union A taxa dela, ok Nós pagamos uma transferência de 2.300 reais, aproximadamente Isso Sacamos 92 mil pesos E deu 40, 50 reais de taxa Exato Mais UF Mais UF Então a taxa é só da transferência Então não é o bicho da cabeça E a UF acho que foi uns 23 mil reais 23 mil reais E aí, o que aconteceu gente? Por que a gente fez errado isso? Porque a gente deveria ter feito isso em uma cidade grande Tipo, Rosário, Córdoba, Buenos Aires E acabou que a gente decidiu vir pra Vila Carlos Paz Que é uma cidade menor de 40 mil habitantes Um dia, dois dias antes da gente vir pra cá E a gente não se ligou no dinheiro E a gente chegou aqui E aqui só tem um lugar que nem é a Western Union Eles na verdade são uma... Uma parceria Uma parceria com a gente É o Rappi Pab, que eles chamam Que é só uma lotérica no Brasil Onde recebe o pagamento das contas E aguardam esse dinheiro E fazem parceria com a Western Union Então a gente fez todo o processo pelo aplicativo Tem um vídeo explicando isso Como fazer esse processo pelo aplicativo Ou pelo site, enfim Mas tem um vídeo explicando isso E aí, como tem a parceria A gente tem que vir buscar aqui Exato Só que aí, foi o vídeo de ontem Que a gente veio buscar aqui E quando a gente chegou aqui A moça simplesmente falou o seguinte Não tenho... Não tenho dinheiro Não tenho money E ela falou assim, olha Eu não sei quando Estamos aqui pra... Pra pegar nosso dinheiro, gente É... Na Western Union Eu tô tentando explicar Não sei Não sei E aí, deu certo a transferência? Então Deu em partes porque A gente fez o processo pela Western Union A gente pagou ontem Já caiu Tá liberado o dinheiro pra sacar Mas o problema é que aqui não tem uma agência específica da Western Union Tem uma agência da... Pago Fácil Pago Fácil Com Western Union Então... O que que eles fazem? Precisa entrar essa grana pra eles Com pagamentos Pra eles juntarem uma grana Pra que a gente possa retirar, entendeu? A gente tá falando de 92 mil pesos Não é muito dinheiro É 2.300 reais Mas eles não podem ficar com o dinheiro parado Entendeu? Eles têm que movimentar esse dinheiro Para a produção de segurança Então ela mandou a gente vir ou 12... É... Meio dia e meio Fecha meio dia e meio Western Union Então vir meio dia Ou vir às 7 Que fecha às 7 e meia da noite Às 19h30 Então amanhã a gente tem que retornar Ou meio dia Ou às 7 Pra tentar pegar esse dinheiro Chegar dinheiro, entrar dinheiro Exatamente Por quê? O que acontece? Porque as empresas As pessoas têm que pagar as... As... As contas Eu tô sentindo porcareta As empresas têm que pagar as contas E depois É... Receber o dinheiro E depois transferir o dinheiro pra você Entendeu? Então esse é o B.O. Você tem que esperar todo mundo pagar Então se num dia a pessoa não pagou porra nenhuma Você não consegue sacar Se no outro dia a pessoa pagou bastante O caixa fecha meio dia e 30 Então você tem que vir meio dia Pra tentar pegar o dinheiro da manhã Ou no final do dia Pra tentar pegar o dinheiro da tarde Então não é garantido que você venha E você saque o dinheiro naquela hora Você pode vir e não conseguir sacar o dinheiro A gente deu só... Ontem a gente veio Chegou às 7h35 7h30 fechou Já era, não conseguimos Hoje a gente conseguiu A mulher tinha o dinheiro que a gente precisava A mulher tinha o dinheiro que a gente precisava E a gente conseguiu sacar É... Mas a gente tava com bastante medo Porque ela falou assim Olha, eu não consigo falar o dia que eu vou ter É... Tem que vir aí Que vir e vir na sorte E nós estamos a 4km daqui A gente veio a pezão ontem E veio a pezão hoje de novo Exato Por que a gente vai tomar um hoje Pra poder pôr um ano E aí detalhe, gente É... A gente pegou Veio sem saber se... A gente ficou dando meu braço E aí viemos sacar de volta o dinheiro E não conseguimos A gente tem que fazer uma fotocópia Do documento Do documento Aí ela falou Que logo na frente Num quiosque Fazia fotocópia Não se sabe daqui, ó Tomara Mas não dizia nada lá No processo Que deveria tirar a cópia Eu também Então torcei pra que faça a cópia, gente Fotocópia Fotocópia Não, esse negócio de tirar fotocópia Fora do país, gente É sempre estrondoso Eu precisei fazer umas fotocópias em Praga Uma vez Pelo amor de Deus, gente Pra procurar esse negócio Pra procurar Esse negócio No Google Custou 10 pesos, gente Dá tipo uns 40 centavos Caramba, você pode usar Pois é Nossa, olha isso aqui Achei que era de cappuccino, ó Cópia do documento A gente vai apresentar agora Pra ver se agora sai esse negócio Pessoal, como foi a primeira vez A gente teve que fazer um cadastro Com o número, passaporte O endereço de onde a gente tá E aí agora a gente vai conseguir pegar o dinheiro Graças Porque, gente A gente tá com Sabe quanto, gente? 1500 Veio sem saber se ia conseguir pegar o dinheiro Só que A gente só tá mais com 1500 É... Besos Besos Fizer em torno de tipo Quase 50 reais Mais ou menos 60 aí, né? E, gente A gente tem que comprar as coisas de mercado Né? Tipo leite, enfim Então a gente tava bem preocupado Porque a gente sabe do dinheiro Então Aí agora A gente vai Beber Beber Que a gente já conseguiu pegar o dinheiro Acabamos de pegar E é isso E eu achei um boteco aqui que serve Chope Brahma Acho que é lá que nós vamos Saudades Valeu! Tchau! 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 Tchau!